Eu pensei, eu refleti sobre uma parada de ontem pra hoje e algo vai mudar, velho. Quais ser as novas definições, Gal, da nova era? Do novo tempo, velho, que começou. Nesses novos dias? As alegrias... Ô, louco, louco! Serão verdade? Hoje a festa é sua. Hoje a festa é? Nossa. Ô, louco, 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 sapo cego. Pô, Liminha, os bichos não estão conseguindo entrar, não, sapo cego. Isso aqui vai dar um bode, cara. Começamos muito. Entrou, ó, de três entrou dois, ó. É? Mas você tem certeza que você vai botar esses dois rolão aí de uma vez, velho? Aqui na Alasca... Matou o outro grandão? Não, né? Eu vou... Mentira, velho. Ih, esse anão, ele é duro, velho. TT, eu vou falar, velho. Dentro dessa atitude, o mais beneficiado é tu, tá ligado, velho? True. Que sempre ficava falando, cadê um cobrezinho? Cadê um cobrezinho? Tá ligado? O mais beneficiado é tu, velho. O meu problema, Lima, é que eu não sei criar narrativa. Porque eu peço esse cobrezinho, o chat vai ficar aí mesmo. Eu tô o dia inteiro na live do Gal, o BT já pediu cobre três vezes pro Gal. Só que ele não entende porque eu pedi três. Das duas, eu entreguei 80 cobre, aí faltou dois. Eu dei tudo que eu tinha, faltou dois, eu pedi. Aí da outra, eu entreguei 90 e pedi três. Então o cara, ele não entende que eu dei 160, 190, 140 e pedi só cinco de volta, que era meu. Tá entendendo? Aí eu não tô conseguindo nem criar essa narrativa. Tu tá dando sem saber o quanto você pode dar, tu tá dando sem limite, BT. É, tu tá dando sem freio. Aí, exatamente. Tá dando sem freio. Aí você tá dando sem freio, tá ligado? Você tem que dar uma segurada e pensar assim, pô, será que eu dou tudo isso? Ou eu seguro um pouquinho, tá ligado? Será que eu aguento dar tudo isso, tá ligado? Pra depois não se arrepender, né? É. Não, vocês têm razão. Não, vocês têm razão. Esse jogo, meu cara, não é à toa não, velho. Porra, tamo falando que vira um objeto não identificado voando, velho. Papo de balão voador, alguém viu? Alguém viu mais isso aí, velho? Não, não vi onde isso. Balão? Tá louco? Caramba, vocês não ficaram sabendo, velho. O quê? O quê que tá rolando? Porque aparentemente eles não tão indo nas armadilhas. Tem que trazer eles pras armadilhas, velho. Olha ele aí. Meu Elon Musk, velho. Que papo é esse de balão não identificado? O OVNI voador? O que tá acontecendo aí, meu Elon Musk? Aí, ó. Eles vão embora. Ah, mano. Abalei, velho. Agora eu abalei, velho. O que aconteceu? Perdi tudo, Lox. Perdi tudo. A moto? Se eu tivesse... Se eu tivesse perdido a moto, eu tava na gude, velho. A mista? Você não viu o clipe, Lox? Não vi. Peraí que eu vou ver. Calma aí, velho. Hashtag volta zomboid, velho. Nossa, apalou muito. Cara, mas BT, fala comigo, tá ligado? Não, Gal, Gal, Gal. Não tô legal, Gal. Não tô legal, velho. Me dá um cooldown de 15 mil de zoeira. Não tô legal, não tô legal. Eu quero te ajudar, BT. Onde que tá? Onde que foi parar, tipo, a sua maletinha da caveira? Você voltou? Como é que tá? Fala comigo. Ei, minha maleta tá lá no céu, rei. Não tem como pegar. Acabou tudo. Acabou. Tá vendo agora, BT. Acabou, acabou, rei. A maleta ficou lá no céu, velho. Você tá de brincadeira que a maleta... Caralho, bicho. BT, nesse jogo tem tudo, velho. Vai dar pra nós construir um foguete, velho. E só esperar um dois, só dar um dois, velho. Nós vai construir um foguete, nós vai buscar isso aí, tá ligado, velho? É um propósito de vida agora, velho. Nós vai buscar um foguete, velho. É, porque, querendo ou não, ela tá em órbita ainda. Ela tá, velho. Mike, sério mesmo, o nível de abalo que eu tô... Eu tô no mesmo abalo de quando eu tive que voltar o compécio pra concessionária, que o parabrisa não parava de... Moleque, eu tô muito abalado. Sabe quando dava um... Mike, sério mesmo, tá dando vontade de chorar, velho. Não, não choro. De chorar, velho. Não tô zoando, velho. Onde deu errado uma vez, quem sabe agora a gente... Vamos aqui, aquele nosso lugar, olhando pra frente. Irmão, eu pedi tudo, né? Tenho nada. E agora eu tô contando aí com a ajuda de quem pode ajudar. Assim, eu quero me reerguer. Não preciso que você me... Só preciso que você libere uns analgésicos, beleza? Beleza. Libere umas moedinhas. Moedinha não tem como. E me dê... Tá bom. Me dê... Não, moedinha não tem como. Libera as moedinhas. Libera os analgésicos. Não, não tem como. Moedinha se perde por mim. E me... Irmão, o negócio é o seguinte. Você pode jogar aqui pacificamente. Agora, se você ficar de safadeza, regulando as coisas... Mas você quer o analgésico. Eu não tenho nada a perder. Tá. Não tenho nada a perder. O analgésico, beleza. Se você não passar o que eu tô querendo, agora, o negócio vai ficar ruim pra você. Eu posso levar você pra junto de mim. Então, a gente faz o seguinte. No três, a gente pula daqui de cima. E se tu vier comigo, eu dou o que você pedir. Um. Dois. Três. Oi. Ué. Tu foi mesmo? Pulou junto? Não. Ele pulou. Esse que é o plot twist. Ele pulou junto. E ele não morreu? Ele não morreu, velho. Como? Moleque. Sei... Ah, o bicho é... Ele tem as malícias, velho. BT. BT. Ó, aqui ó. Fala tu, meu garoto. Eu sei que tu gosta. Hamburguinho? É. É nada que você vai dar esse carinho a mais? É nada? Tá aí a carinha. É! Tá vendo? Falaram que ele perdeu a moto agora, velho. Nossa, deixa eu ver. Já tem que dar uma galera muito rápida. Não, desbuguei a moto, pô. Desbuguei ela, deixei ela quietinha. Essa tem gasolina, pô. Vocês tão viajando, eu voltei. Ah, não. É. E aí, como é que estão os posicionamentos? Só esperar vir. Desce pra porrada. Ó, que putinho. Ei, pô, vocês tão surdo? Calma, meu amor. Calma. Se não tá respondendo é porque tá fazendo alguma coisa. Vamos descer na porrada. Oi. Que belo, velho. O Agnello, ele veio e foi fatiado no meio do zumbi. Mereceu ou não mereceu? Mereceu ou não mereceu? Pato meu sabrada de luz, velho. Que graça. Caralho. Sério mesmo, velho. Fala se não mereceu, velho. Fala se não mereceu. Ah, então se você andar, se você for pela sombra... Se você andar que nem gente com a moto, você não vai ter problema, velho. É isso. A gente tá andando que nem gente com a moto e andando devagarzinho e descendo da moto direto e não trolou nada, nada. Então o zerinho fora de cogitação. Não, então. O zerinho eu já não sei. Eu acho que o problema, por exemplo, se você olhar o clipe do BT, que a moto dele voa, não a do espaço, a última, porque ele perdeu a moto de novo, tá ligado? Se você olhar esse clipe, o começo desse clipe é ele dando mortal com a moto, tá ligado? Então é nesse mortal que ele bugou a moto. Como assim o espaço? Ah, não. Supondo que ele tenha caído na desbugada. Sai, sai. Beleza. Então eu vou procurar no chão, pelo menos. Toma uma recorde. Juro que se a gente construir uma escada e achar isso, aí eu abandono. Cara, mas o jogo, essas caixas, tudo... Deve ser aqui, ó. Quando eu morri no alto, a caixa foi caindo lentamente. Parece até câmera. Ela vai caindo no bug, né? Mano, ela vem caindo. Tipo o powerpoint, igual o zumbi. Tá ligado? Igual o drone, igual o drone. Igual o drone. 60 hearts. Dá chuva aqui. Aqui, aqui também. Aqui já passou essa chuva. Caiu a luz 2x. Opa! Ah! Tá, deixa eu ver. O que é esse gritinho que o Gal deu que eu ouvi aqui no meu quarto? É, foi o que eu consegui. Isso é ouro, viu? O urso, isso é o bicho mais do inferno que eu já vi. Cadê? Toma, marreco! Não tem...